Eduardo, por que é isso da história? É o seguinte, é um chavão, é um clichê, mas nem por isso é menos verdadeiro. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, cachoeira, cascata, corredeira de dinheiro meu, seu, nosso indo embora, só tem um culpado, somos nós mesmos, chapa. A gente já fala eles, eles, e eles somos nós, cara. A gente não gosta do Congresso Nacional, o Congresso representa esse país, cara. É a cara desse país, é a cara desse país. E daí se você olha para o Congresso e acha que o Congresso é feio, é porque o Brasil tem um lado feio pra cacete. Está na hora de ficar bonito assim que nem eu. Valeu, valeu, Eduardo. Um abraço. Sucesso.